Bom dia a todos que estão nos ouvindo, participando dessa webinar do encontro do Secov, gestão condominal em Sorocaba, sobre o tema da responsabilidade do síndico com as novas legislações. Em especial hoje, dia do síndico, quero parabenizar a todos por esse trabalho magnífico que cada um se propõe a fazer para o outro. Não é fácil essa tarefa, o síndico hoje tem que ser psicólogo, mediador, até enérgico, não é? Para que possa manter ordem dentro do seu condomínio, então, nossos parabéns a todos esses que estão aí à frente dessa força para levar uma vida condominal harmoniosa. E hoje, em especial, nós vamos ter uma palestra extremamente importante, dois ícones advogados dentro da nossa região e do Secov, dando aí as suas informações brilhantes para que nós possamos cada vez mais ter essas informações seguras para nossas atitudes dentro da vida condominal. Especialmente, a doutora Vanessa Toledo e o doutor João Paulo Rossi são os nossos convidados de hoje. Quero dizer a vocês que as perguntas poderão ser pelo chat e, na medida que forem possíveis, nós vamos respondendo, senão a gente, depois que terminar, a gente pede para os doutores responder a vocês. E também vai ficar gravado essa webinar dentro do YouTube, da Lucecov, para o dia 5 de dezembro, todos podem acessar. E convidando agora os nossos palestrantes na apresentação, nós vamos começar com a doutora Vanessa Toledo, ela que é doutoranda em Educação, Mestre em Direitos Humanos, pós-graduada em Direito Tributário e Empresarial, formada em Direito. Mediadora judicial, habilitada pelo TJSP e docente universitária da Unifel, e também advogada especializada e atuante há mais de 25 anos nas áreas de Direito Condominal e Empresarial. A doutora Vanessa é de Sorocaba, membro da Comissão do Direito Condominal da OAB São Paulo, docente em cursos de formação do síndico profissional, e com muito prazer, agradecendo a doutora Vanessa, que esse ano, junto conosco, fez um grande trabalho, e entrego, doutora, a palavra para a senhora, e muito obrigada de estar junto hoje. Bom dia a todos, bom dia Cleusa, bom dia os síndicos, parabéns, né, a todos os síndicos e gestores, afinal de contas os administradores, eles são síndicos também, né, eles também estão na batalha no dia a dia, parabéns aos gestores que são síndicos, aos gestores que estão do lado dos síndicos, aos conselheiros, né, muitos moradores que também fazem parte de comissão, que são interessados, que gostam do assunto e trabalham para a melhoria do mercado condominal. Quando a gente trabalha dentro do condomínio, dentro do local onde a gente mora, né, nós estamos trabalhando por um Brasil melhor, por um mundo melhor, é um trabalho digno, muito pouco reconhecido, né, tanto dos gestores quanto dos síndicos, mas que merece todos os parabéns. Então, a todos, principalmente aqueles que estão aqui hoje, buscando novas informações, buscando melhorar o Secov, que sempre está aí à disposição da nossa população, do mercado, preparando, né, os advogados, preparando os gestores, é muito importante esse trabalho, eu tenho gratidão, Cleusa, pelo reconhecimento, pelo convite, é um prazer estar com vocês, principalmente aqui em Sorocaba, que fazem um trabalho excepcional no mercado, aliás, é, né, a nossa bandeira na região é o Secov. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada pelo convite, Obrigada, doutor João Paulo, pela honra de poder estar com o senhor hoje aqui, dividindo o espaço. Nós selecionamos alguns, é, alguns assuntos novos, né, Cleusa? Apesar que hoje, o que a gente tem é muito mais os assuntos da jurisprudência em voga, né, a gente tem decisões judiciais hoje muito mais polêmicas do que as leis, mas existem leis novas, novas legislações que entraram em vigor, que eu acho de sua importância trazer, eu selecionei apenas quatro pra gente dar um ampaçã, fico desde já à disposição, depois de todos, pra tirar dúvidas, a apresentação vai ser disponibilizada pra vocês, mas eu fico aqui à disposição pra as dúvidas que venham a surgir. Então, eu vou passar de uma forma bem rápida, mas espero que seja aí o suficiente pra vocês terem uma ideia, né, do papel dos gestores agora, com essas novas legislações que vieram aí, período pandemia, pra cá, tá? Vou dar uma passada, um tema que nós já fizemos, uma webinar, né, o SECOB fez a webinar a respeito disso no Dia das Mulheres, e foi muito bom. A gente trouxe aí o síndico, o papel do síndico e do gestor dentro da nova lei, né, que veio alterar a Lei Maria da Penha, 11.340. Vou dar uma passada também na Lei de Assembleias Permanentes e Assembleias Virtuais. A nova lei, a mais polêmica agora, a 14.405, que altera a destinação dos imóveis e altera a destinação dos condomínios, e também a Lei de Stalking, que é a lei que está mais em voga nas redes sociais, e também pode trazer uma consequência aí pros gestores, tanto a nível criminal quanto civil. Com relação à Lei Maria da Penha, eu acho que é importante frisar pra aqueles que não tiveram a oportunidade, né, Cleusa, de estar com a gente naquela webinar, a questão da violência. Nós temos muito, o que sai nas redes hoje, e o que está em voga nos noticiários, é a violência física. E essa lei, ela trouxe, o que eu acho que é mais significante pro gestor e pro síndico ter a consciência, é que violência doméstica, ela é muito mais do que a violência física. Aquela que a gente vê as consequências e que muitas vezes acaba com, inclusive, com um final não muito feliz, que é o homicídio. A gente tem os maus tratos psíquicos também, então ameaça, coação, injúria. Sempre que o síndico, o gestor, identificar que em uma unidade, seja ela comercial, seja uma unidade residencial, estão havendo conflitos em que haja algum tipo de ameaça física ou até psíquica para moradoras. E aí entra a especificidade da lei. Sempre do sexo feminino ou que se ache, que se entenda ser do sexo feminino. Então, essa também é uma observação importante pro gestor ter consciência. Não basta que seja mulher do sexo biológico feminino. Se houver alguém que se entenda ser do sexo feminino, e aí incluímos, portanto, toda a comunidade LGBT+, nós temos aí a configuração da violência. Então, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser, inclusive, funcionária. Não basta ter uma relação de parentesco. Essa relação, ela pode ser de uma relação que haja autoridade. E pode ser também que o sujeito ativo não seja um homem. Pode ser uma outra mulher. E aí eu incluo as síndicas, as gestoras, as administradoras, que podem, sim, ser configuradas como sujeito ativo numa relação, por exemplo, com uma funcionária dentro do condomínio, numa colaboradora, inclusive, Cleusa, que a gente vê muito, são violências psíquicas, violências psicológicas contra mulheres que trabalham em administradoras. As gestoras, aquelas que tomam conta, às vezes, são gestoras de contas dentro da administradora, elas também são sujeito passíveis de ser sujeito passivo de um síndico, por exemplo, ou de uma síndica. Então, é muito mais ampla. Essa amplitude é que eu achei interessante trazer aqui para a nossa discussão das responsabilidades do gestor. Ele tem que, portanto, ficar atento às manifestações sempre que for lidar com mulheres, com situações, às vezes, para chamar atenção, às vezes, para fazer uma notificação verbal. Precisa tomar bastante cuidado nesse sentido, porque a lei da Maria da Penha está, sim, trazendo agora uma configuração da violência psicológica que alterou o 147B do Código Penal. Então, é interessante tomar cuidado, verificar sempre como que está sendo essa abordagem, inclusive dentro da unidade. Mas, doutora, como é que funciona quando é dentro da unidade? Quando é o síndico, quando é a síndica, dentro dessa função administradora, é mais fácil da gente identificar. Agora, dentro de uma unidade, é muito mais difícil porque o síndico não tem acesso. muitas vezes o que acontece lá. É aí que deve-se tomar muito cuidado na atuação. Eu sempre recomendo que a única ação interna administrativa, e se houver discussões acaloradas, é mandar uma notificação por barulho acessível. O síndico não é um xerife, não é um delegado, não cabe a ele investigar, cabe a ele simplesmente atuar dentro do regimento interno, atuar dentro daquelas tipificações que constam dentro do regimento. Agora, o que eu tenho recomendado aos nossos clientes? Que se reveja a parte de barulho acessível dentro do regimento. Então, vamos adequar as infrações sobre barulho, não só com horário, mas o que seria o barulho excessivo. E incluir aí a questão das discussões acaloradas, dando a possibilidade do síndico enviar a notificação também em caso de discussão. Ou seja, não cabe ao síndico interfonar, bater na porta. Houve relatos por parte de outros moradores, ou nas câmeras, na garagem, no elevador, onde se verifica, onde está tendo um movimento mais acalorado entre condôminos, e aonde uma possível vítima possa ser do sexo feminino, ou se considerada do sexo feminino, ou uma criança, uma adolescente, ou inclusive uma funcionária, cabe sim ao síndico enviar uma notificação por barulho excessivo. Não por conduta de discussão acalorada, a não ser que coloque dentro do regimento interno essa tipificação. O que é importante deixar bem frisado aqui para nossos gestores é que não cabe multa neste caso. Pode sim haver a denúncia para as autoridades policiais, enviar um comunicado geral, é o que eu sempre recomendo. Todos, toda vez que saia uma lei, para que os gestores mandem a comunicação, coloquem nos elevadores e lugares visíveis, a opção de violência, que transforma a violência, como eu coloquei aqui, física, mas sexual, a patrimonial, a violência moral e a violência psicológica também, coloque nos seus elevadores, deixe bem claro que isso pode ser tipificado como violência e tipificado na Lei Maria da Penha e deixe as instruções, inclusive, para os demais condôminos vizinhos para chamar o 190, se for necessário. O que nós temos visto são relatos de condôminos quando acontece um caso dentro de um condomínio comercial ou um condomínio residencial onde há uma via, chega às vias de fato, chega às vias físicas, onde os síndicos estão sendo colocados como corresponsáveis por omissão. Então, este é um fato muito importante. Começou a ter em grupo de WhatsApp relatos, começou a ter, ou chegou aos seus ouvidos, mande um comunicado geral para todo mundo, alerte sobre discussões acaloradas que podem ser notificadas por barulho excessivo, alerte os caminhos para que a gente possa acessar de denúncia. Agora, nunca proibir, o síndico não pode, o gestor proibir a entrada de um eventual ou um possível agressor dentro do seu condomínio. É necessário aguardar decisão judicial com medida protetiva. Isso é muito importante. A administradora não tem o que fazer nesses casos, a não ser também orientar os seus clientes a se cercarem, porque a comunicação nesse caso ela é considerada prova de boa-fé do síndico. Se vier a acontecer alguma coisa e não der tempo de comunicar às autoridades policiais, a comunicação, com os comunicados, via WhatsApp, via aplicativo, via Facebook, não importa o caminho, debaixo da porta, eles são considerados prova de boa-fé em caso de chegar nessas vias de fato e podem mitificar no caso de haver aí inclusão do síndico ou de gestor na responsabilização criminal por omissão. Isso pode ajudar na defesa do condomínio e do síndico posteriormente. Então, eu acho que com relação a esta lei, esses são os aspectos mais importantes e também queria deixar claro que a administradora pode atuar também quando o síndico não atuar. Então, se a administradora está recebendo relatos, se a administradora está chegando aos ouvidos da administradora, ela responde solidariamente na esfera civil com o síndico. Então, precisa também fazer o que eu chamo da prova da boa-fé, fazer os seus arquivos da boa-fé, guardar e-mails, recomendar os gestores, recomendar ao síndico que busque as autoridades, que mude o regimento, inclusive em assembleia. Vai ter uma assembleia administradora recomendar na AGO que sempre revise o seu regimento com relação às novas legislações e principalmente agora com relação à lei Maria da Pente. Então, eu acho que são os aspectos mais relevantes dessa lei. Com relação à lei 14.309, ela veio num período aí da pandemia, em razão da necessidade que a gente teve de fazer aprovação de contas e aprovar aspectos importantes do condomínio durante a pandemia e ela trouxe a questão da assembleia virtual. O que eu vejo muito, que eu tenho visto muito entre os nossos gestores e nas administradoras são as dúvidas com relação à chamada assembleia permanente. A gente tinha usualmente pela jurisprudência as chamadas assembleias continuadas, que nós chamávamos de continuada. Ela abre um dia e fecha 30, 60 dias depois para assuntos mais complexos. A jurisprudência dominante passou a aceitar essa assembleia continuada para aqueles fóruns, aqueles assuntos que requerem fóruns mais volumosos, como dois terços, unanimidade, mas nós não tínhamos essa lei, a lei 14.309, que é muito importante. a assembleia permanente é completamente diferente dessa assembleia continuada que foi aceita pelos juízes, pelos tribunais, por não haver a lei. Agora nós temos a lei. E o que eu tenho visto é que os síndicos e os gestores estão confundindo a assembleia continuada, aquela do entendimento jurisprudencial que abria e fechava depois de um tempo, com a assembleia permanente que veio ser agora regida por essa lei. Eu vou até passar para o outro primeiro. A assembleia permanente é chamada assembleia em continuidade, ou seja, são várias assembleias que devem acontecer. Não é uma só que abre e se fecha e se fecha no tempo. É uma assembleia que começa e termina e pode recomeçar e terminar várias, inúmeras vezes dentro de um prazo de 90 dias. Então, durante, se eu tenho uma alteração de fachada, se eu tenho uma mudança de destinação daquele imóvel ou de uma parte daquele condomínio, de uma determinada área comum, eu quero mudar a casa do zelador para virar agora um mini mercado, eu abro esta assembleia e fecho ela diversas vezes com o mesmo assunto. E ela pode se abrir e se repetir com o mesmo conteúdo, o mesmo presidente, o mesmo secretário, várias vezes, vários dias. Então, essa é a grande confusão que a gente tem visto, ela não abre e fecha e fica aberta, ela abre e fecha, ela abre e fecha um dia por sessão, tá? Então, desculpa, uma sessão por dia, então ela vai ser uma sessão que vai abrir várias sessões em vários dias, até que é o fórum desejado. O que a menina são prazos máximos, então entre a primeira AGO ou AGE, não pode passar 60 dias entre a primeira e a segunda, pode ser 8 dias, 12 dias, o que eu recomendo é aquele prazo que tem de publicação do edital, então sai o edital, faz a assembleia, dá o prazo para novo edital, faz a assembleia, o prazo para novo edital, nova assembleia. O que a lei determina é que ela tenha que acabar, o assunto tem que estar finalizado em 90 dias. Entre uma assembleia e outra devem ser feitas várias atas parciais, então é uma ata que vai juntando várias, uma ata que ela começa e termina e em continuidade, no dia tal, começou novamente, terminou, então é no final vai ter uma ata só com várias sequências das sessões ocorridas e tem que haver a votação em cada uma dessas sessões, deve haver dentro da ata o que foi deliberado e o que foi decidido em cada uma dessas sessões e lá no último dia, lá no final da ata, ela deve conter a decisão que foi tomada se alcançou o quórum total necessário ou não, tá? O que é muito importante que tem aí a possibilidade do síndico ser aí eventualmente responsabilizado é um processo custoso, tá? Isso vai custar, eu tenho hoje duas assembleias assim, em permanência, uma nós conseguimos agora regularizar, era um condomínio ficado irregular e nós fizemos uma dessa que durou, nós conseguimos em mais ou menos 40 dias o quórum total e agora nós estamos tomando cuidado por quê? Porque o cartório, essa é outra questão que é muito importante, o cartório consultar os gestores, a administradora, precisa consultar o cartório de registro de imóveis para ver as exigências que esse cartório vai ter para registrar essa ata. Então, cada cartório tem exigido uma forma diversa ainda, porque a lei é nova. Então, por exemplo, onde nós estamos registrando, tem que ser uma ata só, como foi virtual, no caso, tem que conter todas as deliberações de todas essas assembleias, então é um calhamaço de documento que o sistema se for virtual, se for fazer ela de forma virtual, esse sistema tem que emitir vários relatórios de cada sessão, de quem entrou, quem saiu, quem escreveu, não escreveu, quem deliberou, e é muito importante que as deliberações façam parte desta ata, toda uma documentação, e o cartório vai verificar se aquilo que está na ata redigida confere com aquela documentação juntada. Isso sim eu acho que é um aspecto importante porque pode sim anular essa assembleia que geralmente é muito cara, porque são várias assembleias que vão ser feitas. O que é importante nesse caso? A lei determinou que essa assembleia permanente deve ser feita para condomínios. Então condomínios são aqueles que estão dentro do código civil que tem a natureza condominial. As associações não foram contempladas por essa lei. E aí, Cleusa, como é que faz o presidente da associação que quer também ser contemplado por essa belezura de lei que foi permitir os quórums que a gente consiga chegar nesses quórums? Aí, associação, você que é presidente da associação, gestor de condomínios vai se utilizar daquela assembleia continuada da jurisprudência. Então, você vai abrir ela com base na lei, você vai basear nesta lei, tá? Que a assembleia é permanente, mas você pode sim fazer aquela assembleia continuada. Doutora, vai ser questionado, pode ser que seja um condomínio que não foi favorável aí, ele pode querer anular essa assembleia porque ele fala que essa assembleia não vale para a associação, essa lei só contemplou o condomínio que está dentro do Código Civil. Aí, eu digo, claro, que a lei, a jurisprudência, os juízes, eles são favoráveis às decisões daquela comunidade, né? Então, ele vai levar em consideração que aquele quórum é um quórum qualificado, e quem é ele juiz para anular uma decisão que foi tomada numa assembleia, numa comunidade com poderes para isso, né? E que vai ser benéfico para aquela sociedade. Então, é muito difícil anular, mas é importante que o presidente dessa associação, ele juridicamente, ele valide isso e deixe na ata, né? Os entendimentos jurisprudenciais, aonde está um parecer jurídico, um parecer técnico da validade daquela assembleia, para que se eventualmente for contestado por alguém, por não estar essa assembleia permanente, ela foi sim feita com base na jurisprudência, na assembleia não permanente da lei, mas aquela assembleia que é aceita pelos nossos tribunais, a chamada assembleia continuada. então, é muito difícil de conseguir anular, tá? Não fiquem preocupados por não estarem contemplados na lei, a gente tem a jurisprudência, já se avançou nesse sentido. Com relação à assembleia virtual, não houve grandes mudanças daquilo que a gente já tinha no decreto-lei, estava em vigor na época da pandemia, tá? O que a gente tem aí claro pela lei é o seguinte, se a convenção vedar, não é possível fazer. Então, o que a gente tem por escrito na lei é, gestor, se a sua convenção, se o seu estatuto não permite a realização, não é possível. Ah, mas minha convenção não fala nada, doutora, minha convenção é ausente, né? Aquilo que não é proibido é permitido, né? Então, se a gente não tem na convenção, se a gente não tem no estatuto, há uma permissão legal, portanto, de se fazer a assembleia virtual. O que é muito importante, esse edital. O que eu tenho visto são editais que chegam, aqueles editais copia e cola, né? Dos editais físicos, que eles são colocados como virtuais, e aí pessoas leigas que não têm acesso muitas vezes, né? têm dificuldades de acesso, não têm internet. O condomínio, a associação, deve dar condições para que todos possam participar. Isso significa fazer um treinamento anterior, deixar alguém à disposição, ou na administradora, ou no salão de festas, ou no auditório, alguém que tem um computador logado para que um condomínio eventualmente possa ir lá, tá? Dar condições de acesso para que ele tenha senha, para que ele tenha link de acesso antecipado a essa assembleia virtual, e aí a gente, quando isso, a administradora se cerca disso, e o condomínio também se cerca com esses cuidados, não, não consegue anular, tá? Por mau uso, por exemplo, a pessoa tem uma internet ruim, ou não consegue usar, dificilmente o síndico vai ter, o condomínio vai ter aí o seu, a sua assembleia anulada, a gente não tem visto isso. E o que é importante é a questão das normas, né, de cadastro, das normas de acesso, que esse condomínio, ele tem que ser, tem que poder ser auditável, tá? O voto, ele tem que, agora é uma palavra muito em voga, né, que nós estamos aí, que é a tal da auditoria, então, as assembleias virtuais, elas têm que permitir que seja auditado. Doutora, eu vou fazer pelo Zoom, né, eu vou fazer uma assembleia pelo Zoom, grava, avisa que vai gravar, e cuidado com o armazenamento dessas imagens e das pessoas que estão ali, porque isso são dados privados, não são íntimos, mas são considerados dados e imagens privadas do condomínio, tá? Assim como as imagens de dentro do condomínio tem que tomar muito cuidado com o armazenamento desses dados. Inclusive, eu recomendo até que pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, que se faça aí uma aprovação no regimento interno de como que o condomínio guarda essas informações, quanto tempo, quem tem acesso, é de gestão para gestão, como vai passar quando houver alteração de síndico, é muito importante também, a Lei Geral, né, que dentro dessa lei aqui, ela acaba conversando com a Lei Geral de Proteção de Dados, que os gestores se atualizem com relação a isso, tá? Eu acho que o mais relevante com relação são os cuidados mesmo dessas assembleias, procura sempre o seu advogado, a sua assessoria jurídica, sua administradora, procura o SECOV, procura os órgãos, né, que cuidam, que estão aí sempre por dentro da legislação e procura fazer, né, de uma forma que não dê motivo para responsabilização posterior. Um desses outros casos que eu tive, a gente teve, foi anulada a assembleia que foi feita e teve um custo enorme, o condomínio já tinha recolhido taxa extra, feito parte da obra e teve que no final aí devolver, porque a assembleia foi anulada. Então, é importante ter uma assessoria, ter um cuidado anterior para evitar, né, porque se o condomínio tem que devolver e alguém se sentiu lesado, esse síndico, esse gestor pode inclusive responder por uma gestão e está passível aí da destituição, né, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Essa é uma lei, agora 14405, acabou de sair fresquinha, né, está gerando muito burburinho, porque ela é pequena, ela alterou um único quórum de um único artigo no Código Civil, mas vai gerar aí uma, uma repercussão muito grande aí a nível dos tribunais superiores, né. O artigo 1351, ele fala sobre a destinação, a mudança de destinação do imóvel. Então, como é que era esse artigo? 1351, ele dizia que dependia da unanimidade dos votos dos condôminos, e aí, nós não temos condôminos proprietários, né, no texto, nós temos condôminos, o que é muito interessante, que pra mim vai dar, não só o quórum vai dar questionamento jurídico, mas a questão dos condôminos, a palavra condômino, porque pela jurisprudência hoje, condômino é amplo, é quem mora de favor, é quem tem um empréstimo, mora lá, um filho que mora lá, um tio, um avô, né, é um, alocação, quer dizer, condômino depende de dois terços dos votos do condômino, quer dizer, se esse condômino tiver um poder de voto por procuração, ele consegue alterar a convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária, então antes era unanimidade, né, a convenção a gente já tinha aí esse quórum de dois terços, mas com relação a destinação do edifício e da unidade imobiliária, a gente tinha unanimidade, ou seja, eu comprei um apartamento em Santos, que é pra minha, pro meu veraneio, né, eu comprei lá pro Guarujá, vi um apartamento lindo em lançamento pra veraneio, aí eu volto daqui dois anos lá com a minha mala, com a minha família pra passar o veraneio, e eu sou proibido de entrar porque lá agora virou um condomínio comercial. como assim? Eu não recebi edital, eu não participei da votação, eu faço parte de um terço e aquele imóvel já é comercial, não entra mais ninguém que não faça atividade comercial ou que venha passar um veraneio. então essa lei ela já entrou em vigor com uma um estigma, né, que ela está gerando uma desapropriação privada indireta, né, é uma lei que vai, que ela foi prevista muito mais pra dar as novas necessidades dos condomínios, então por exemplo, eu tô aquele prédio antigo que tem a casa do zelador, né, ou eu tenho aquela área comum que ninguém usa de que eu quero fazer uma piscina, que eu quero fazer um estacionamento de visitantes, né, então ela foi ela foi aprovada pensando nessas situações, né, que é muito difícil em alguns casos como os próprios apartamentos de veraneio alcançar uma uma um quórum de unanimidade, veio pra trazer essa agilidade mas ao mesmo tempo ela não foi específica no sentido de falar vamos alterar a destinação pode-se alterar a destinação em razão das novas necessidades dos condomínios, né, e aí deixando pra cada condomínio no seu regimento na sua convenção estabelecer o que que são essas necessidades não abriu essa oportunidade do direito de propriedade ser discutido internamente pelos próprios proprietários, né, pelo contrário abriu pra condomínios que tenham procurações que nem não são proprietários que não tem até a dimensão de uma de um prejuízo patrimonial naquela operação, né, um prejuízo familiar. Então a gente tá... Doutora, só um minutinho doutora, mais um minutinho só que nós já passamos do nosso horário, mais cinco minutinhos pra senhora, tá? Tá, eu vou finalizar. Então ela trouxe isso, vai ser motivo de questionamento aí, né, por insegurança, causar insegurança jurídica do direito de propriedade e nós vamos ver aí o que que vai dar, porque vai dar o que falar, né, e a última lei é a lei do stalking que eu queria trazer pra vocês, que aí eu acho muito importante, que é a chamada perseguição, né, o cuidado que os síndicos, gestores têm que tomar agora cuidado com relação à perseguição, perseguição são atos reiterados, né, então no livro de ocorrências, interfonar, mandar e-mail, tudo aquilo nas redes sociais que for reiterado, que pode trazer um sentimento de percebição, e aí pra funcionários de administradora, para a própria administradora, para condôminos, até com relação a animais, a gente pode ter configurado aí essa abordagem de perseguição, tá, configurando uma violência psicológica, entendo que esses agora, eu vou disponibilizar pra vocês, né, pode trazer aí a penalidade criminal, né, e trazer, inclusive, os danos morais, então o que eu sempre recomendo pra todas essas leis, Cleusa, é, comunicados, né, ler, saber as implicações dessas, dessas leis, fazer comunicados sobre essas leis, o que que é o stalking, o que que é perseguir, um condomínio perseguir o outro, perseguir o porteiro, o funcionário, o zelador, tá, a administradora também pode ser, e fazer comunicados, revisar o regimento interno, a lei permite, o código civil permite a revisão do código civil anual, então, colocar aí no seu schedule, gestor, revisar o seu regimento, tá, nesses assuntos, e treinar os colaboradores, o que é muito importante, né, evitar aí e-mails que falem, né, olha, você arrecadou cota e não tá, cuidado com condôminos também, tomarem cuidado com a forma como que eles redigem e-mail, no grupo do WhatsApp, né, dizer, olha, essa gestão está, não se tá pagando as contas do condomínio, é uma patifaria, né, eu quero meu dinheiro de volta, além do stalking, tem calunha, tem ofensa, tem difamação, e cabe ao gestor ensinar o condomínio a morar em um condomínio, infelizmente, a gente não tem essa parte da educação, na nossa educação formal, e cabe ao gestor, ao síndico e à administradora fazer essa parte de educação, né, Cleusa, nas leis que estão em vigor, então, acho que é isso, foi um ampassan, bem ampassan, eu fico à disposição, tá bom, e abro, obrigada, e abro aí para perguntas, para Cleusa, para o doutor João. Doutora Vanessa, muito bom, tem uma pergunta aqui da Helene Cardoso, que a dúvida dela é que se a alteração, creio que ela falou da lei 14.405, se seria também para áreas comuns. Também para áreas comuns, então, não só a unidade, mas a destinação da área comum, também pode ser feita agora com dois terços, então, você quer construir um novo pedaço, uma nova unidade, uma nova área comum, dois terços. Obrigada, doutora. Vamos prosseguir, então, muito interessante, falei para vocês, meus amigos, síndicos, administradores, gestores de condomínio, como a doutora bem citou, está sendo muito importante para nós. Vamos agora dar, muito obrigada, doutora, parabéns. Vamos apresentar o nosso segundo doutor ilustre, palestrante, doutor João Paulo Rossi Pascoal, que também é advogado, amigo de muito tempo do Secov, da minha parte particular, qual eu estimo bastante, assessor jurídico da BIC, mestre em direito pela PUC São Paulo, doutor João Paulo é de São Paulo, especialista em direito civil, obrigações e contratos pela ISAOB, ele também é especialista em direito imobiliário, empresarial pela Universidade Corporativa do Secov, São Paulo, docente da Universidade Corporativa Secov, de São Paulo, docente da Universidade de 9 de julho, Uninove, em graduação em direito. Então, doutor, fica aí para o senhor a vontade, a palavra, e vamos saborear tudo o que o senhor tem para passar para nós aí e digerir. Muito obrigada pela sua presença. Muito bem, Cleusa, bom dia a todos que estão aqui acompanhando a nossa conversa. agradeço ao Secov pela oportunidade de estar aqui entre amigos e trazer algumas informações que sejam úteis a vocês. Parabenizo a doutora Vanessa pela brilhante exposição que me antecedeu e que até dificulta minha abordagem, mas vou tentar fazer o melhor. E abro aqui a minha fala dando os meus cumprimentos a todos os síndicos que exercem aí uma função tão importante, tão dificultosa e que hoje tem o seu dia de comemoração. Então, é um dia de festejo, vocês merecem e espero que os nossos esforços aqui ajudem a que vocês tenham maior segurança na atuação, porque o conhecimento acaba sendo um grande escudo para eventuais problemas que vocês venham atravessar. Então, eu escolhi alguns temas dentro desse tema macro, as responsabilidades dos síndicos com as novas legislações. E, falando em responsabilidade, eu gostaria de fazer um lembrete de que o síndico tem um regramento fechado, exaustivo no Código Civil. O síndico é um representante legal dos condôminos, democraticamente eleito, pode ser reeleito, não há nenhuma restrição e, diferentemente dos demais componentes do corpo diretivo, ele encontra na lei um rol aqui de atribuições que ele é obrigado a cumprir, a estar em dia e que consta aqui do artigo 1348. Então, como ponto de partida da nossa conversa, isso não é novo, mas é importantíssimo, sempre que nós somos indagados sobre o risco do síndico se envolver com indenizações, com ações de ressarcimento, eu começo dizendo que é voltado para aquele síndico que não está em dia com o que o Código Civil exige da sua atuação. Então, é o básico do básico. O síndico deve convocar as assembleias, deve representar legalmente o condomínio, em juízo ou fora dele, deve dar conhecimento à assembleia dessas questões mais graves, complicadas, envoltas em procedimentos administrativos ou judiciais, deve dar o exemplo, ou seja, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno, as determinações da assembleia, deve diligenciar na conservação e guarda das partes comuns, zelar para que os serviços de âmbito coletivo estejam de acordo, deve elaborar orçamento da receita da despesa, deve cobrar os condôminos, deve prestar contas à assembleia pelo menos uma vez por ano e deve realizar o seguro da edificação. É claro que essas atribuições estão desdobradas, detalhadas nas normas internas do condomínio, principalmente no âmbito da convenção. Então, estejam atentos para que isso seja conduzido a contento, estejam quites com essas atribuições que vocês não temerão o pior, certamente não se envolverão com esse tipo de problema. e desse rol de atribuições nós extraímos algo muito importante, que o funcionamento do condomínio é democrático e, portanto, a margem de atuação do síndico individualmente, a sua vontade individual, ela acaba sendo bem restrita e daí a importância do órgão coletivo decisório que é a Assembleia de Condôminos como órgão principal para a tomada de decisões que tenham maior gravidade, que apresentem maior complexidade, que tragam riscos, perigos. Então, não temam por acionar a Assembleia quando nós nos depararmos com esse nível de assunto. Eu costumo dizer que o síndico não é um herói, ele não é dono do condomínio, ele não é o condomínio, ele é o representante dos condôminos e deve ter essa sabedoria, essa consciência de separar aquilo que ele vai conduzir sozinho daquilo que é mais sério, mais grave, mais importante, ele vai dividir a decisão com a Assembleia. E sobre a Assembleia e sobre a vida em condomínio, falando em termos gerais, nós notamos aqui um primeiro probleminha. que na nossa cultura brasileira, o brasileiro é um povo muito exigente, é um povo que reclama demais, mas na hora da participação, na hora dele dar a cota de sacrifício dele, seja participando da Assembleia, seja documentando uma situação ali problemática de infração, seja até atuando como testemunha em prol do condomínio, o que nós recebemos muito comumente. Recebemos aquela indiferença, aquela má vontade do sujeito dizer ah, não, não me envolva nisso, eu estou te dizendo isso para te ajudar, mas eu não quero me envolver. Isso é impossível. Nós temos que chamar a responsabilidade todos os condôminos ocupantes, porque o síndico sozinho não faz milagres. há necessidade desse tipo de atuação participativa, então fica aqui uma dica prática de que os síndicos estabeleçam um trâmite aqui do recebimento de informações, de queixas, de você conceder acesso às pessoas que estão no condomínio, mas deixe bem claro, isso tudo só será aceito se documentado e talvez a depender da situação a pessoa que está fazendo ali a indicação, a denúncia, ela servirá para nós como testemunhas, inclusive no judiciário. Então, não adianta nada o sujeito vir espumando de raiva o dedo em riste na cara do síndico exigindo isso, aquilo, se ele próprio é o primeiro quando convocado a participar, a tirar o time de campo, a dizer que não pode ir porque dá ansiedade, nervosismo, taquicardia, participar desses eventos, não. É bom que ele saiba, tenha esse nível de consciência que sozinho o condomínio e o síndico não poderá fazer nada. E esse individualismo que nós notamos como perfil do brasileiro também é ruim nessas questões comportamentais. Eu brinco que há uma parcela significativa da nossa população que ainda está aprendendo o que é viver em condomínio. Então, daí vem o que a doutora Vanessa mencionou, a importância de nós bem orientarmos, encaminharmos as normas internas para que todos conheçam. Então, toda oportunidade de manifestação é o momento de nós chamarmos a atenção sobre um tipo de conhecimento que será fundamental para que esse condomínio se comporte melhor possível perante seus pares e perante a administração do condomínio. E, por fim, dentro dessas questões problemáticas que todos os síndicos enfrentam, se não enfrentaram, certamente se depararão, é você saber também separar daquilo que chega até você o que é realmente da alçada do condomínio e são questões coletivas daquelas aparições individuais, particulares. Então, o síndico já tem muito o que fazer, muito o que se preocupar é que não é preciso que você assuma assuntos que são da índole particular do condomínio ocupante. Então, apenas a título de exemplo, isso acaba acontecendo muito quando nós falamos de queixas sobre ruídos, infiltrações, vazamentos, problemas referentes à ocupação por inquilinos. Então, muitas vezes, se nós examinarmos essas questões, não envolve área comum, não envolve a edificação, é uma questão de condomínio a condomínio, de vizinho a vizinho, e o síndico deve ter a consciência de apenas se ativar em questões que realmente sejam da sua alçada. O segundo tópico que eu selecionei para comentar como disse a doutora Vanessa, é uma situação nova que não surge propriamente da lei, mas surge da realidade. Vocês sabem que não é o direito que cria a realidade, é o contrário, o direito sempre tenta reger situações que surgem em virtude das necessidades sociais, econômicas, e aqui é a situação posta. Em 2014, por conta dos grandes eventos que o Brasil passou a realizar no campo esportivo, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, nós tivemos a entrada do âmbito da economia do compartilhamento, dos aplicativos de oferta de unidades para albergar ocupantes, e um tipo de ocupação que se dava em poucos dias, ou às vezes em um único dia, fazendo com que a ocupação fosse de curta ou curtíssima duração. Então, a partir de 2014, nós tivemos no âmbito dos condomínios residenciais a oferta via aplicativos da unidade inteira ou de um cômodo específico nesse vai e vem de ocupantes. E, claro, que isso deu problemas. problemas como algazarras, excesso de ruídos, problemas quanto ao superuso da unidade autônoma, da portaria, do elevador, problemas de ofensa aos bons costumes, quebra na segurança patrimonial do condomínio, prejuízos vários. Isso foi parado nos tribunais. Então, o judiciário brasileiro passou a reger essa situação dentro de duas linhas, duas correntes que se formaram. Uma, tolerando esse tipo de negócio, entendendo que não era nada de novo, era simplesmente uma forma da locação por temporada, regida pela lei do inquilinato, e que, portanto, fazia parte do bojo do direito de propriedade do condomínio, que o condomínio não poderia cercear, restringir. E uma outra linha, indo pelo caminho oposto, de que isso seria uma transgressão, uma transgressão do sossego, dos bons costumes, da finalidade residencial da unidade, e alguns até associando ao tipo de hospedagem típica, porque havia situações em que a ocupação vinha acumulada com serviços prestados, limpeza, entrega de roupas, de comida, e por aí vai. Então, nós tínhamos uma divisão no judiciário e, até que o assunto chegou, o ano passado, por força desses dois recursos especiais, chegou no STJ, que é o tribunal que trata de leis federais, em última instância, já que o STF fala da abordagem constitucional, e esses dois julgados foram na mesma linha, foram na linha restritiva de que os condomínios, face a esse tipo de ocupação, poderiam restringir, sim, o uso de aplicativos, poderiam até proibir, banir os aplicativos. Então, eu trago aqui um trecho de um acórdão que decidiu os embargos declaratórios de um desses recursos, em que isso fica muito claro, que nesse embate entre o coletivo e o individual, entre a vontade do condomínio individual e os aspectos macro coletivos do condomínio, devem preponderar a vontade da coletividade. E aí se fazia a alusão da necessidade de nós termos para que haja restrição à aprovação de dois terços dos condôminos. Então, como conclusão desse segundo assunto, resta claro que esses julgados não tiveram efeito de precedente, precedente obrigatório. Pode um juiz de instâncias inferiores pensar de forma diferente e julgar de forma diferente. Mas não é o que eu acredito que vem acontecendo mais das vezes. Nós sabemos que essas decisões, ainda que sem o tom de precedente obrigatório, acabam servindo de forte inspiração para toda a comunidade jurídica. Então, acredito eu que a tendência do entendimento do Poder Judiciário vai se alinhar a esses dois julgados que nós tivemos. Podemos ter novidades? Claro que sim. pode ser que esse assunto volte ao próprio STJ sob forma de procedimento que vise a formação de um precedente obrigatório. Pode ser que se aplique a um recurso especial o rito dos recursos repetitivos e aí venha surgir um tema a respeito disso. Pode ser que a questão alcance o STF discutindo-se à questão do direito de propriedade. Então, vamos aguardar o desdobramento do assunto, mas fato é que o estado da arte desse tema acaba se valendo desse norte dado por esses dois julgados do STJ. E também não podemos afastar até, ainda que eu ache mais remota essa possibilidade, que vem uma lei, uma lei federal cuidando do assunto. por fim, a recomendação é que se o condomínio quiser implementar essas restrições, que leve à democrática discussão da Assembleia de Condôminos e mediante a votação de dois terços estabeleça o que for da vontade de todos. E isso, acredito, terá um valor muito forte perante o judiciário. Por fim, último tema que eu escolhi e também está ligado em certa parte ao que pensa o judiciário a respeito, é um drama que já existia antes da pandemia, mas que certamente explodiu no período da pandemia. Eu falo do comportamento que nós presenciamos em muitas situações de que o condomínio acaba sendo um grande estorvo para a vida em comunidade, o condomínio acaba tendo comportamentos antissociais. Então, infelizmente, é grande o volume de reclamos, de falta de cumprimento de normas, o povo brasileiro, como eu disse ainda, está assimilando o que é viver em condomínios e isso acaba muitas vezes saindo do controle. Então, sim, nós vamos notar que a lei nos traz um leque progressivo de sanções que podem ser aplicadas e se discute mais recentemente a possibilidade de nós até entrarmos com uma ação visando a exclusão do condomínio antissocial, mas eu digo desde já. essa de todas as medidas de controle possíveis, certamente é a mais delicada e é a última. Então, para nós chegarmos a esse ponto, não é qualquer dissabor, não é qualquer problema, há que se trilhar e exaurir um caminho prévio de controle, sempre permitindo-se a voz, o direito de defesa daquele que será sancionado, para nós temos uma chance maior de êxito. Então, essa indicação que eu mencionei da explosão dos problemas mentais é um problema que existe muito em condomínio, mas, claro, é um problema da nossa sociedade, que, em boa parte, ficou doente, e não doente só do corpo, doente da cabeça, durante o período da pandemia. Então, notícias recentes nos dão conta dessa realidade, como são essas que eu venho aqui selecionar a vocês. Então, casos de depressão, ansiedade, acabaram tendo um grande acréscimo. E aqui eu quero recordar a todos que a base legal de controle das infrações está prevista a partir do artigo 1336. nós temos aqui no artigo indicado os deveres dos condôminos. E o inciso 4, que eu coloco aqui em destaque, vem justamente a trazer a calibragem dos direitos de vizinhança à realidade condominial. Então, o condomínio e o ocupante, por extensão, têm o dever de dar às suas partes a mesma destinação que tem edificação, não as utilizar de modo prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, nós notamos que aqui, com breves palavras, o legislador acabou reunindo o que de principal existe no âmbito da convivência, do direito de vizinhança dosado à vida condominial. Nós temos a possibilidade de um primeiro momento de surgir numa infração, aplicarmos o que estiver previsto na convenção do condomínio. Então, uma primeira dica é nós aplicarmos fielmente o que diz a nossa convenção de condomínio e aí, é claro, sabendo que essa aplicação da multa pode não resolver, a coisa pode até piorar, pode haver a reiteração, a repetição, foi por conta disso que o legislador moldou no artigo 1.337 a possibilidade de aplicação de multas pesadas, a multa de cinco vezes, desde que autorizada por três quartos dos condôminos, aquele que for um reiterado descumpridor das infrações condominiais. E no parágrafo único, nós temos uma multa pior ainda de dez vezes aplicável a uma situação enquadrada de que, havendo reiteração de prática infracional, que seja antissocial e que inviabilize a vida em comum, então, são situações de uma gravidade muito grande, extremas, são situações terríveis, como é o caso de ameaças, violências, práticas criminais, exercício de prostituição dentro de unidade, acumuladores de animais, de coisas, são situações que realmente impeçam a vida de todos os demais condôminos, acaba abrindo-se a possibilidade que o síndico aplique essa multa de dez vezes e depois leve o assunto para a ulterior deliberação da Assembleia. Então, aqui nós notamos que há uma progressividade do que pode ser aplicado ao condômino antissocial. Nós não podemos queimar etapas e sempre dando oportunidade de defesa ao condômino que será sancionado. É relevante dizer também que lá nos idos da década de 80, 70, quando esse Código Civil foi gestado, se levou em consideração para trazer essa aparição para a lei do condômino antissocial, o que dizia a classificação internacional das doenças mentais, o CID-10, que foi alterado recentemente com o CID-11. E o CID-10 trazia a caracterização do que é o antissocial. Então, é interessante observar que isso não vem do nada. É uma junção aqui de matéria jurídica com o conhecimento da área de psicologia. Então, diz aqui a descrição dada pelo próprio governo brasileiro de que o transtorno da personalidade dissocial é caracterizada por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia com os outros. Há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga de agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. Então, acredito eu que essa síntese aqui acaba sendo reveladora de, infelizmente, várias situações reais que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aqui eu trago também mais um alerta, temos até anunciado das jornadas de direito civil que vai nessa linha, de que essa escalada de sanções que nós vamos praticar e temos que documentar, porque talvez tenhamos que demonstrar perante ao judiciário o que nós fizemos, isso é um ponto que não pode ser esquecido. Nós temos que permitir, sim, a ciência e a participação à voz, o direito de resposta, o direito à defesa daquele que será sancionado. Mas eu adianto pela minha experiência o seguinte, geralmente, ele, antissocial, ele despreza a vida em sociedade, então ele acaba abrindo mão, ele não participa, sendo convocado, sendo notificado, ele se mantém fingindo-se de morto, como se nada tivesse acontecido. No STJ, nós temos apenas um julgado que não tratou diretamente o assunto, mas que abre, sim, a possibilidade de que nós tenhamos como desfecho dessa nossa história a exclusão do condomínio antissocial. Então, eu trago aqui um trecho destacado do julgado, em que a ministra Nancy Andrigui, famosa ministra do STJ, que aparece em muitas questões condominais, diz que o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas ao condomínio nocivo antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. Então, o que eu quero dizer? Fato é que, cumprindo todo o script que nós até agora vimos, do que está na lei, artigos 1336 e 1337, infelizmente, pode ser a realidade de que o condomínio até piore o seu comportamento e nada se resolva por aí. E aí, como é que fica? Nós tivemos até relatos dados pela imprensa de um sujeito que fazia festas homéricas com garotas de programa que, sendo sancionado com a multa de dez vezes, ele até fez o adiantamento tirando um sarro do condomínio e dizendo, fica por conta porque as festas vão continuar. Eu não estou nem aí para vocês. Ou seja, pagando ou não, o problema não se resolve e, muitas vezes, o problema piora. E aí, nós passamos a temer para que o caso deixe apenas a sear aqui da regência civil e passe a envolver questões criminais e, sem exagero, se isso não for controlado e corrigido, pode redundar em lesões, em vias de fato e até homicídios. Então, por conta dessa dura realidade, que houve aqui uma criação, uma interpretação de que seria possível, sim, a exclusão do condomínio antissocial, temporário ou permanente. eu trago aqui algumas situações de julgados reais que admitiram essa saída. Então, num caso aqui, todos de São Paulo e todos aqui desde 2012 até o momento atual revelando esse drama. Então, no primeiro caso, foi decretada a exclusão com base na violência e agressividade. Num outro, por conta do acúmulo de lixo na unidade autônoma, esse é um problema psicológico também, problema dos acumuladores. Nós temos um terceiro, que foi um pacote completo, agressão de funcionários, depredação de unidades vizinhas, depósito de resíduos fisiológicos e áreas comuns, utilização da unidade para consumo de drogas e acúmulo de lixo. E, por fim, nós tivemos uma situação em que a pessoa descumpria as regras sanitárias e, em plena pandemia, realizava festas, aglomerações e por aí vai. É claro que, eu não posso esconder de vocês, que há uma linha de entendimento jurídico que acaba fechando os olhos e interpretando de maneira literal o que está na lei. Então, indo por um caminho de que esse tipo de pedido é impossível, de que ele não é adequado, que ele não existe, de que nós, portanto, não poderíamos alijar o proprietário do que é seu, impedir o uso da unidade autônoma pelo condomínio, pelo proprietário. Então, eu trago aqui algumas indicações de julgados que foram por essa linha para demonstrar a vocês que esse é um assunto que permanece extremamente polêmico e que, portanto, não é uma saída que possa ser banalizada, que nós possamos abusar desse caminho. Eu brinco, é um caminho desesperado que nós vamos trilhar quando nós estivermos diante desse contexto de verdadeiro drama, de verdadeiro potencial de piora e até de se esperar que é uma agressão aconteça ou até um homicídio. Então, como conclusões desse tópico tão delicado, eu diria que, apesar da grande polêmica que cerca o tema, nós temos, sim, como perceptível, um viés de aceitação, e aqui eu faço referência ao nosso TJ São Paulo, porque é justamente aqui que estamos. Então, há, sim, uma aceitação maior de tais medidas quando se comprova que tudo foi documentado, que a ampla defesa do condomínio foi permitida, que realmente o caminho de escalada de sanções foi colocado em prática, que os quóruns, quando exigida votação qualificada, foram admitidos e que tudo falhou e que o judiciário não pode fechar os olhos e permitir que isso tenha uma piora, redunde até em situações criminais. Por fim, muito cuidado com isso, nós advogados aqui também fazemos mágica, então, muitas vezes o caso vem sem que haja uma prova robusta ou uma situação real que eu me deparei, os condôminos reclamavam muito, mas diziam, olha, não me meta nisso, porque eu temo por uma represália por parte do antissocial, então, eu não quero ser testemunha, então, que todos no condomínio tenham esse nível de consciência para que isso tenha êxito à necessidade da participação, do apoio, da unidade entre aqueles que são vítimas, que são os afetados. Não adianta só reclamar, há que se participar. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e fico disponível para a parte de perguntas. Muito obrigado, um forte abraço a todos os sínticos. Dr. João Paulo, muito obrigado, muitas informações e tem uma pergunta aqui para o senhor, no caso de uma exclusão de um comportamento antissocial, o condomínio teria que indenizar alguma coisa a esse excluído? Não, ele vai perder a possibilidade de usar o que é seu, mas ele não perde a propriedade. Ele, pessoalmente, é que não poderá utilizar na exata medida do que for decidido pelo judiciário. E não surge o dever de indenizar da prática de atos ilícitos. Ora, se chegamos a esse ponto, é que o cara aprontou a dessa, né? E mais, não é o condomínio humano-militário que impõe isso, é o Estado, é a jurisdição, é o poder judiciário. Então, não há que temer esse tipo de repercussão, não. A vítima aí é o condomínio, não o condomínio antissocial. muito bem. Em seguida, ela também pergunta as restrições aplicadas ao, acho que o senhor já respondeu, né? Algumas restrições aplicadas ao excluído. Acho que o senhor foi muito claro em algumas colocações aí. O senhor quer acrescentar alguma coisa? É que, como esse assunto não está explícito na lei, então, nós não vamos encontrar na lei, diferentemente de outros países, por exemplo, que tem isso estipulado, a duração da interdição, as repercussões. Então, o juiz vai ter que dosar isso na decisão. Então, cada caso vai ser um caso. Sem brincadeira, o que nós vamos apresentar ao judiciário é um grito de desespero dizendo, excelência, ou esse cara sai ou vai acontecer um homicídio daqui, daqui para frente. Perfeitamente. Aqui nós estamos recebendo muitos parabéns pelas duas palestras. Nós aqui estamos orgulhosos de poder encerrar esse ano pelo Secov, uma palestra tão completa e tão esclarecedora da doutora Vanessa, doutor João Paulo, e aqui tem uma dúvida que apresentou agora aqui. Vamos ver se o senhor quer responder agora ou depois. Referente fumante no que diz respeito a fumar no apartamento. O senhor quer responder depois? O senhor quer acrescentar? Não, posso falar agora. Posso falar agora. A situação vem da lei anti-fumo, lei estadual, que depois acabou sendo copiada pela lei federal. Então, no âmbito do condomínio, nós temos a proibição de consumo de produtos fumígenos. Então, vejam bem, não é só tabaco, produtos fumígenos em áreas fechadas total ou parcialmente. E está excluída dessa proibição a unidade autônoma residencial, porque se for comercial, não pode fumar lá dentro. Mas da unidade residencial, sim, o sujeito pode fumar. Agora, nós temos que lembrar que uma coisa é o uso e outra é o abuso. O próprio Código Civil nos diz que o abuso de direito, ou seja, aquele direito que é exercido de maneira anormal, que passa a ser um incômodo para os seus pares, é possível de controle, é ato ilícito. É o que diz, salvo falha de memória, o artigo 8.7. Então, numa situação de excesso, aquelas situações que você não pode abrir a janela, que você não pode passar no rol, porque aquele fumacê infernal é uma situação de abuso. Isso pode ser algo de controle, sim, porque é um ato ilícito. Então, repito, o abuso de direito, ele é equivalente a um ato ilícito. É proibido, o sujeito tem que usar de uma maneira equilibrada, razoável. Pior ainda se for o consumo de drogas, como é o caso da maconha, que é difícil a prova, nós não vamos aqui acusar sem ter provas, mas você vai por essa linha, que está tendo um excesso ali de produtos fumígenos que estão incomodando a todos. Perfeito, doutor. Isso acontece sempre. Doutora Vanessa, gostaria de fazer algumas considerações finais? Temos ainda uns dez minutinhos. Bom, Cleusa, eu queria agradecer, agradecer a oportunidade, agradecer o doutor João Paulo, que vem enriquecer, complementar, eu diria que toda essa parte de responsabilização, toda essa parte da antissocialidade, ela conversa com todos os outros temas. Doutora, a gente pode conversar aquele que comete violência, aquele que faz stalking, faz a perseguição, ele também pode ser considerado antissocial, aquele que tem uma conduta, que ela é antissocial na sociedade, ela também pode vir a ser configurada dentro da comunidade condominial. É claro que não sem motivo. Dentro de toda essa explanação do doutor, ficou claro que ele tem que ter uma conduta dentro da antissocial, dentro daquela sociedade. Mas todos os outros cometimentos de crime, todas as outras identificações criminais com a atividade daquele local, daquela comunidade que ela possa tirar a ir. Estou jogando por um caso muito curioso que foi desse jogador de futebol, todos nós acompanhamos, né, doutor João Paulo? Quase que um desaforo com a comunidade condominal. você tem multa, tem multa de 10 vezes a taxa e ainda ele faz brincadeira com a gestão dizendo vou continuar. É quase que um desafio. Então, a gente precisa usar essas armas que existem, precisa tomar um pouco de cuidado, a gente esteve aqui num condomínio comercial, um dos condomínios comerciais aqui mais respeitados de socialidade. Doutora, está falhando, está falhando, está falhando. Doutora, está falhando um pouquinho a sua internet. Deu uma travadinha. Enquanto isso, que vem aí a melhora, doutor João Paulo, para o senhor fazer as suas considerações finais, tem uma perguntinha somente. aqui diz... Medidas, né? Preventi... Alô? Caiu. Caiu tudo. Qual é a pergunta, Cleusa? Estou te ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Sim. É que caiu, caiu aqui a minha... Caiu a conexão, né? Caiu a conexão, é. Mas é isso, eu acho que para finalizar, é isso, é tentar as saídas que existem, né? Primeiro, preventivas, fazer um trabalho dentro da comunidade preventivo de elucidação, os... Cada vez mais buscando informações, se profissionalizar, estar sempre junto com os órgãos, organismos aí que fomentam essa especialização e, claro, usar dos profissionais qualificados, né? Os advogados, as administradoras e se não for possível esse caminho amistoso que a gente busque os caminhos que estão previstos na lei, né? Então, eu quero agradecer, queria agradecer a oportunidade, a companhia, me coloco à disposição, sempre do Secob, Cleusa, Flávio, que está sempre aí conosco aqui no Sorocaba, e agradecer a todos que estiveram aqui, parabéns, né? Doutor João Paulo, na verdade, a pergunta, o senhor quer responder ou pode ser depois, é que teve aqui uma participante dizendo que estão tirando algumas fotos da área comum para levar para o site de locação. O senhor tem alguma orientação sobre isso? É que o condomínio, ele não tem o mesmo envolvimento no campo aí dos direitos de personalidade que o indivíduo, né? se discute até se o condomínio teria a possibilidade de pleitear danos morais. Mas é claro que para fins de segurança, isso tem que ser alvo de controle. Então, é um assunto que eu sugiro seja discutido no âmbito coletivo e dê um norte sobre o que pode ou não pode para preservar principalmente esse aspecto da segurança. E aproveitando aqui a oportunidade de fazer minhas considerações finais, eu volto a agradecer aqui a oportunidade. É sempre um prazer participar dos eventos dos amigos de Sorocaba, uma cidade que eu gosto muito. Estive várias e várias vezes, sempre foi muito bem recebido. Foi uma honra aqui partilhar o espaço com a doutora Vanessa, elogio mais uma vez a sua apresentação e reitero os meus cumprimentos a todos os síndicos, curtam o dia que é de vocês e fico à disposição para outras oportunidades. Um forte abraço a todos, meu obrigado. Obrigado, eu, Cleusa, em nome do Secov, fiquei muito satisfeita e muitos comentários aqui elogiando as palestras de hoje. vejam só que responsabilidade social e moral que nós temos com todos esses moradores e temos que ter aí uma grande força e fé e coragem para poder entender todas as situações que envolvem a nossa vida e que seremos instrumentos para que essas pessoas aprendam a se relacionar, mas nós temos que ter aí muita tolerância e temos que ter muita vontade de ajudar o próximo, porque esse é o nosso trabalho de fazer essa missão dentro dessa nossa função, estar junto com o outro e colaborar com o outro e na sua evolução como ser, tá bom? Então, eu desejo a todos um feliz Natal, um bom dia de síndico, de gestores, de administradores de condomínio e o nosso eterno agradecimento pela participação até o momento e especial de novo o doutor João Paulo e a Vanessa queridos nossos aqui de Sorocaba. Muito obrigada Joelma, Lucimara, o Igor que está sempre junto com a gente também. E um bom dia e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.